Para o meu avô. O pai disse-me que tu não ias votar. Fiquei triste. Olha, lembras-te quando me disseste que votar era importante para o meu futuro? Eu ainda não posso, mas sei que posso contar contigo para me ajudares. Só espero que nunca te esqueças de mim. Gosto muito de ti.